Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Olha, TV Box da Tanix. O pessoal tem dúvida aí como ampliar ou diminuir o zoom da imagem. Às vezes fica cortando ali o conteúdo. Seja aplicativos de canais, séries, filmes. No caso aqui, foi o aplicativo das câmaras de segurança e ficava cortando. Vou te mostrar como você resolve, é bem simples. Esse aqui é o modelo Tanix W2. Também funciona na TX1. Creio eu que vai servir em todos os modelos da Tanix, já que a ROM é a mesma. Você vai clicar em configurações. Abra as configurações aqui. Você desce até preferências do dispositivo. Esse aqui. Clica. Agora você desce até tela e som. Agora você vem até screen position. Essa é a segunda opção. Aqui a segunda opção. Você vai diminuir o zoom. Observa lá. 99, 98. Ele vai recolhendo. Então vai até 80%. Então você ajusta aquela posição que fica melhor para atender a sua necessidade. Eu vou deixar aqui em 90. Não está cortando nada. Aqui não precisa salvar. Selecionou. Pode voltar. Pode clicar na casinha. Pode voltar tudo. Eu vou abrir aqui o aplicativo de câmeras. E já resolveu o problema. Você percebe lá em cima. A data e hora. Está completa. Antes estava cortando ali a parte do segundo. A imagem ficava tipo com um zoom aplicado. Cortava a parte da imagem. Resolvemos o problema. Eu espero também que resolva o seu. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. O seu joinha. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Se tem alguma dúvida. Alguma sugestão. Deixe nos comentários. Na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu deixo links desse modelo TV Box. Tanix. Que é um aparelho muito bom. Eu recomendo. Está com preço bacana. Também links de como você configura. Adiciona câmeras em TV Box. NVR. E configuração completa. Valeu meus amigos. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui.